Aqui é a Vânia do Coisa e tal.net, tá? A gente vai estar postando hoje sobre uma estaquia de limão galego ou limão cravo, que eles falam, aquele vermelhão. Eu trabalho em dois lugares, um deles é um lugar muito agradável, ele tem bastante verde, bastante plantas, e eu trouxe de lá um galho do limão cravo. Aqui, eu tirei da árvore. Vocês devem estar se perguntando aqui, ai, é isso tudo essabuado, né? O que que acontece, gente? Quando eu tirei, eu estava com muita sujeira nas folhas, deu bichinho, né? Então, eu estava, assim, com estado muito ruinzinha as folhas. Eu, antes de fazer esta aqui, eu lavo folha por folha, aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vai dar para pegar aí, lá da veste da folha, tá? Tá até meio enrugadinha, olha. Então, o que que eu faço? Eu pego um detergente neutro, tá? As preferências, eu gosto muito de usar limpol, não estou fazendo propaganda, tá, gente? É que eu já tenho experiências de outras estaquias e com limpol eu acho que fica legal. Então, o que que eu faço? Eu boto o detergente, tá? E com uma esponjinha própria, eu vou, ó. Aqui, olha. Desce aqui rapidinho. Eu vou esfregando folha por folha, ó. Bem de leve. Quer ajudar, olha? Tá vendo? Olha. Avesso e direito, olha. Pode ficar tranquilo, isso não danifica a planta, tá? Pelo contrário, aqui, eu costumo borrifar para alguns tipos de bichinhos, eu costumo borrifar a água misturada com detergente. Esse detergente não vai ficar aqui, eu vou enxaguar ela daqui a pouco, tá? Antes de eu fazer esse processo todo, gente, eu já esfreguei ela toda, tá? Mas eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aqui. Então, olha, eu limpo ela bem com a esponjinha do lado fino, tá? Olha, tiro tudo o resíduo, aqui tinha a teia de aranha, tinha um monte de bichinho, né? Então, eu limpei ela todinha. Depois que ela estiver plantada, eu vou botar uma fungicida nela, tá? Então, assim, só para vocês terem ideia do que eu estou fazendo, só um instantinho, deixa eu pegar uma estaquia que eu fiz do mesmo jeito e ela funcionou. Vocês devem lembrar que eu trouxe um galho de uma laranja quincã. Eu vou até trocar a água dela aqui agora, gente. Ó, eu trouxe o galho de uma laranjinha quincã. Ela está com excesso de água, mas é porque, deixa eu apoiá-la aqui, que eu vou lavar ali. O que eu fiz? Eu furei, tá? Eu não posso botar ali não, porque são furos diferentes. É, furei aqui a tampinha, ó. Raspei o tronco, botei ele aqui, tá? Essa água, na verdade, que fica aqui, ela vai alimentar o galho até ele criar raízes e tentar sozinho. E assim, funcionou super bem. Aqui em cima, já está saindo folhinha, gente. Está meio ruim para eu me achar. Aqui, olha. Se vocês observarem aqui, ó, já é a folhinha nova que está saindo, tá? Olha, ela não teve perda de folha nenhuma. Continua verdinha as folhas bonitas, firmes, tá vendo? E assim, não cortei pela metade nem nada. Nesse esquema, eu não cortei, tá? Então, ela continua bonitinha. Então, essa aqui, a gente pode dizer que já pegou. É lógico, eu não vou querer mexer nela agora. Só vou trocando a água. De dois em dois dias, a água tem que ser trocada, tá, gente? Essa daqui está muito suja, assim, porque tem chovido. Lógico, ela solta a sujeira aqui no fundo. Mas eu lavo e boto a água limpa, tá? Então, assim, vou ver se eu consigo deixar ela aqui. Ó. Enquanto eu lavo essa parte aqui. Aqui, eu fiz um furo, olha. Vendo aqui, ó. Para passar o galho, ó. Tá? E agora, eu vou fazer o processo para vocês. Primeiro, eu vou limpar isso aqui, gente, para tirar esse excesso de... Porque, senão, acaba matando a planta, tá? Então, assim, aquela ali, eu já fiz própria para essa garrafa peste. Aproveitar que hoje está sol, eu já vou trocar essa água dela. Eu só estou esperando uma espécieada aqui na água. Porque eu também morri. Agora tá. Vou tirar toda a espuma daqui. Tá? Vou deixar mais um pouco de água, ó. E voltei com ela para cá de novo, tá? Isso aqui eu deixo meia sombra. Tá? Olha. Ela normalmente, ela fica aqui atrás, ó. Então, vamos lá, ó. Eu boto em meia sombra. Essa daqui está aqui no cantinho, ó. Bem encostadinha aqui, para o vento me derrubar. Tá? Aqui, eu não sei se é melhor para vocês observarem. As folhinhas aqui, ó. Que já estão saindo novas. Tá? Essas duas pequenininhas. Então, essa aqui já pegou. Agora, vamos lá para essa. Bom, aqui eu já botei a água aqui embaixo, olha. Tá? Já deixei a aguinha aqui embaixo. Agora, eu vou enxaguar ela, ó. Porque eu tenho outras plantas, gente. E se eu deixar ela aqui com um bicho, com umas coisas, vai contaminar as minhas outras plantas, viu? Então, eu dei uma boa lavada nela com detergente neutro. Eu, assim, eu procurei pregar um galho legal, um galho que estava mais bonitinho, tá? Você vê que, ó, mesmo lavando, ela ainda ficou afetada, tá? Os bichinhos já saíram. A gente vê as manchinhas aqui, olha. Aqui, tá vendo? Olha, já, onde estavam os bichinhos. Tá? Algumas ficaram com marquinha, mas isso aqui daqui a pouco eu vou botar um fungicida depois que eu plantar ela. E aí, não vai ter problema, não, tá? O importante é que eu já tirei a sujeirada que estava toda de bicho. E até para não passar para as minhas outras plantas, tá? Então, é esse galho. Você vê que a formação dele, eu procurei pegar um galho bonito, já com uma formação tipo uma muda mesmo, né? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou cortar aqui, gente, ó. Tá? Dei esse talho, por causa da água que ela vai se alimentar, tá? E agora eu vou dar uma descascadinha aqui, olha. Porque uma parte dela vai ficar na terra e na areia, eu preciso dela... Deixa eu apoiar aqui, gente, ó. De levezinho, tá? Para facilitar na hora dela dar a raizinha, tá? É... Aqui eu não botei raizador, não vou colocar nessa também, não coloquei na outra, tá? Eu vou raspar até onde tem a parte que vai ficar terra, fica mais fácil. Olha o cheirinho de limão eles vão tendo, ó. Ai, que cheirinho de limão delicioso, hein? Depois eu vou postar a foto para vocês lá de onde eu trabalho. Tirei umas fotos lá, de maneira que não prejudique o meu trabalho, né? Que dê para vocês verem como é bonito lá e as plantações, tá? Um pouco, né? Pelo menos. Tá? Então, ó. Raspei ele. Agora eu vou colocar ele aqui nesse buraquinho que eu fiz. Uma parte dele vai ficar para dentro da água, tá, gente? Eu acho que está muito pequenininho isso aqui. Aqui eu tirei essas fotos aqui, ó. Que eram daqui de baixo para facilitar. Essa parte de cima onde vai ser plantada é de 3 litros. Essa aqui é 2 litros e meio. Mas como eu preciso só uma base para o apoio, para ela, tá, ó. Só para ela ficar encaixadinha. Então, olha lá, ó. Tem que apoiar ela, senão ela vai cair, porque está sem a terra ainda. Então, gente, aqui, olha só. O que eu vou fazer aqui agora? É, ali embaixo a água que vai alimentar ela, a tela que é a raiz. E aqui, eu vou encher de terra. Terra misturada com areia, tá? Porque é a terra que vai sustentar a raiz dela. Então, eu vou fazer uma... Misturazinha básica aqui. Provavelmente depois, gente, A gente vai ter que trocar essa água aqui. Né, ó. Aqui, gente, olha. O que eu estou vendo aqui? Eu vou precisar descascar mais um pedaço aqui. Olha lá. Ela está descascada muito lá embaixo. E, ó. Então, eu vou ter que descascar mais esse pedacinho aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu olhar ela aqui um pouquinho, enquanto eu misturo aqui um pouco de terra com a areia. Essa areia aqui, gente, só estou misturando um pouco de areia com terra. Porque a areia, além de facilitar na drenagem da água, Porque mesmo ela estando com a água lá embaixo, a gente tem que dar uma molhadinha na terra, tá? Ela vai ajudar, facilitar na hora de sair as areias. Sai daí as duas que vocês já tomaram, vai. Kelly? Agora, eu vou dar uma pressãozinha aqui, ó. Ó, para firmar bem. Esse caule aqui, deixar na altura que eu quero. Ó. Tem que estar bem pressionado, tá, gente? Tá, ó. Não tem problema se bater no fundo da pet, como eu posso puxar um pouquinho para cima, pressionar essa terra perto desse caule aqui, ó, para prender ela. E agora, eu vou completar o restante de terra. Ó, de novo, vou segurar e vou, ó, pressionar. A planta tem que se sentir segura, né, firme, para ela poder desenvolver. Eu vou, ó, agora eu já não preciso mais segurar o tronco, porque ela já está bem firme, né? E vou completar, ó. Bom, aqui foi, gente. Agora, a gente tem que botar ela num cantinho, que pegue menos sol, tá? Que quase não pegue sol, né? Pegue, seja meia sombra, para ela poder se restabelecer, né? A gente já tem a água lá, para ela não desidratar. É isso aí, ó. Vou deixar ela com essa água. Amanhã eu troco, boto uma água limpinha. É lógico, assim, eu queria que ela ficasse aqui nos dois litros, que ela ia encaixar certinha, que o encaixe não está muito perfeito. Mas, assim, vou deixar ela aqui por enquanto, depois eu corto outra pet e boto. Essa daqui é de três litros, essa é de dois litros e meio, tá? Mas dá para ela ficar tranquila, ó. Eu só tenho medo dela cair. Por isso que eu prefiro uma de boca mais larga, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou dar uma... Então, para aí. Tá bom? E agora eu vou botar ela no lugar que tenha mais sombra. Vou botar lá para o cantinho. Aqui atrás não costuma pegar muito sol, tá? Então, vou deixar ela aqui. Só dar mais uma apertadinha. E aí ela vai ficar aqui, tá, gente? Ó. Bom, ó. Então, vocês veem a diferença da folha, como é que a folha está bonita, né? Está brilhosa agora, depois que foi lavada, tá? Não vou ficar tirando mais folha dela, vou deixar lá do jeito que está. Agora aqui, gente, se vocês verem aqui, ó, o meu estadão, né? Se vocês olharem bem aqui, essa é uma muda que eu trouxe, só que é uma muda pequena mesmo lá, desse mesmo trabalho que eu trouxe essa hoje. E... Eu trouxe essa mudinha e ela estava mais um galhinho, estava com raiz, mas com galho só. E... Olha como é que ela já botou, está bonita. Tá? Olha, as folhas estão novinhas. Só que, desse lado de cá, aqui, olha, tá? Aqui eu vou cortar aqui e vou ver se eu faço uma enxertinha nessa parte aqui, tá? Vou cortar esse galho e uma enxertinha aqui lateral, tá bom? Então, vamos ver aí como é que vai ficar, se vai dar certo. Ela está bonitinha, mas eu acredito que deva demorar bastante. Olha, as folhinhas todas novas. Porque quando eu trouxe, eu trouxe só com esse galhinho aqui, olha. Vocês olharem aqui, ó. Estava com esse galho, tá? E essa parte de baixo com a raiz. Não tinha nada disso aqui, nem daqui pra cá. Isso aí agora, ele brotou agora, né? Então, eu vou ver se eu faço uma enxertinha aqui lateral, pra ver se ela produz um pouquinho mais rápido, tá bom? Beleza? Então, daqui a pouco eu volto com a enxertinha lateral, tá? Eu trouxe um galhinho, ele já é de uma árvore que está produzindo, tá? De um pé de limão, um galhinho que já está produzindo. Como eu trouxe essa mudinha, não quero mexer desse lado, eu dei uma descascada aqui, fiz um... Dei um talho, descasquei e descasquei ela aqui e, ó... Vou encaixar desse lado aqui, tá? Gente, eu nunca fiz isso, né? Vamos ver aqui se isso aí vai funcionar, né? Vamos tentar. Dar uma amarrada aqui, ó. Aí. Não sei se vai funcionar não, tá, gente? Tô fazendo uma experiência aqui, ó. Tá? Tô fazendo uma experiência aqui, ó. Então, dei, ó, uma boa pressãozinha no barbões. Pra ele ficar bem justinho. Gente, como eu falei, não sou nenhuma experta, mas assim... É... Tô fazendo teste, tá? Vamos ver se ele vai... Funcionar. Vou pegar um saquinho e isolar, gente, até por causa da chuva, tá? Bom, mano, vamos ver se ele vai dar political. É assim que늘 vai, ó. Asking se vai olhar. Vamos ver. Vamos ver, ó. Asking se vai começar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... Vamos ver. Vamos ver. Aqui também é ruim, né? Ó Vou enrolar mais Tenho certeza que vai ficar bem Bem isolado Pra não entrar chulo aqui Isso aí, ó Terminei aqui, tá? Vou deixá-la aqui no cantinho, paradinha, quietinha E estão as duas bem pertinho de uma da outra E vamos ver o que vai acontecer À medida que for tendo alguma evolução Eu vou postando aí pra vocês Tá? Então aproveitei Do lado de cá, olha E já Fiz esse shirtinho Que eu não sei se vai dar certo, tá, gente? Experiência aí Bom, mas é isso aí Obrigada Não esqueçam de dar o likezinho aí Se inscrever no canal Tá bom? Beijo, gente Tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí